Hoje tem Vasco e Atlético Goianiense ao vivo no Sport TV às 9 da noite. E é jogo para o Vasco sair daqui, ó, a zona da confusão. O Vasco versão 2021 vai tentar repetir uma receita de sucesso de 2019. Uma espécie de... Naquele ano, quando o Luxemburgo chegou, o Vasco era o lanterna do Brasileirão. E não foi só com estratégia que a situação mudou. É o mesmo deles. É homem contra homem, homem contra homem. E essa camisa aqui, ó, é essa... Primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. O objetivo era o mesmo de agora, sair da zona da confusão. Como ele costuma falar, o Vasco conseguiu e ainda beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana. Nós saímos da confusão, tá certo? E eles estão lá brincando e nós estamos tranquilos hoje. Parabéns, rapaziada. Quando eu cheguei, muitos bate-papos nossos eram sobre o Luxemburgo, da forma que ele conduzia o elenco, sobre as coisas que acontecem nos batidores, no vestiário. Ganhar o vestiário, na linguagem do futebol, significa que um treinador tem o respeito dos jogadores. O clima de confiança, o Luxemburgo tem essa moral no Vasco. Tanto é que ele mal chegou de volta ao clube e já está se sentindo em casa. Com menos de uma semana de trabalho, ele vai mexer em metade do time. Hoje, contra o Atlético Goianiense, o Vasco deve ter seis mudanças em relação ao último jogo. A derrota por 3 a 0 para o Atlético Paranaense, ainda sob o comando de Ricardo Sapinto. O zagueiro Ricardo Graça e o lateral Henrique estão de volta. No meio campo, Léo Gil e Bruno Gomes, que subiu para os profissionais com o Luxemburgo há pouco mais de um ano. Talismagno também, outro jovem revelado pelo Luxa, que volta a ser titular. E ainda tem o Pikachu, que vai jogar na ponta direita. A rodada está ajudando. Oportunidade para sair da zona do rebaixamento e deixar o vestiário nesse clima depois do jogo.